Fala aí galera, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de Em Busca do Link no Minecraft E galera, a série tá começando a ficar muito, muito mais interessante e muito mais perigosa também Então vamos fazer o seguinte, antes da gente começar as nossas aventuras de hoje Bora todo mundo deixar o joinha aqui embaixo do vídeo agora E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E gente, eu preciso mostrar pra vocês, pra quem ainda não sabe o que aconteceu Basicamente, a gente agora tem um cara que fica vigiando a nossa casa, sabe? A gente tem meio que um segurança aqui na nossa casa E o nome dele é Senhor Ferro E olha só, ele tá lá na frente, pessoal Só que tem um pequeno probleminha, ai meu Deus Olha só, o probleminha é esse olho dele, gente Isso aqui aconteceu tipo do nada Pra quem tá acompanhando todos os vídeos aí, e também transmissões ao vivo da série É, já tá sabendo que o olho do nosso Senhor Ferro ficou totalmente branco, galera Pra quem não sabe, né, o golem de ferro, né, que ele é um golem de ferro O olho normalmente dele é todo preto, né, todo diferente E aí, do nada, ele ficou com esse olho branco aqui super assustador E ó, já tá ficando de noite, gente Vocês sabem como que aqui na série é complicado, né, ficar aqui de noite Porque aparece esqueleto de todo lugar Parece zumbi Então vamos fazer o seguinte Já vamos tentar dormir aqui, já logo no começo Pra gente não ter problema com o monstro, velho Vamos lá então, vamos dormir aqui rapidinho E gente, o que eu quero fazer nesse episódio de hoje É meio que tentar salvar o nosso Senhor Ferro É... esse olho branco dele Parece que foi o Lick, né? Parece não, com certeza foi o Lick, galera Não tem como um bicho, assim, ficar com o olho branco do nada Então a gente vai fazer o seguinte, galera Vocês me mandaram um site aí de pessoas que ficam testando coisas do Lick também Tipo assim, é um site de outro país e tudo mais, tá tudo em inglês E as pessoas tão falando que já aconteceu isso também com o cachorro deles Então imagina, você tem um cachorrinho aqui no seu mundo do Minecraft E aí você começa a explorar coisas do Lick Até que o olho do cachorrinho também ficou branco, velho É isso que aconteceu com essas pessoas E o que eles tão falando que a gente pode tentar fazer É... pra meio que tirar esse negócio dele, né? Voltar... fazer ele voltar ao normal E o que as pessoas tão falando é que a gente tem que fazer uma cruz do Lick Né? Daquela que é no chão mesmo Tem que encher ela de água em todos os lugares E depois jogar um ouro lá dentro E tentar empurrar, né? E na verdade a gente tem que empurrar o Golem desse jeito, assim, ó E empurrar ele pra dentro dessa cruz, pessoal Será que isso vai dar certo, velho? Então, ó, vamos começar a fazer isso É... primeiro de tudo eu vou precisar de balde Porque tem que ser uma cruz lotada de água Ó, não me perguntem por que tem que ser cruz lotada de água É... e por que tem que jogar um ferro lá dentro Na verdade um ouro, né? Tô confundindo Mas eu não sei por que Eu não tenho a menor ideia, galera Mas a gente vai tentar pra ver se a gente consegue salvar o nosso bichinho, né? Então, olha, tenho seis baldes aqui Eu acho que já tá suficiente Vamos pegar água, então, gente Vou pegar, aproveitar e pegar água desse rio aqui Vamos pegar bastante água aqui Beleza Agora a gente tem que fazer a cruz do Lick pertinho dele, né? Pra poder empurrar ele mais fácil lá pra dentro Então... cadê ele, mano? Esse senhor ferro não fica parado um segundo, né? E pra proteger a casa também ele não protege Mas, galera, eu tinha pensado Em meio que derrotar ele, velho Porque, imagina Se ele tá desse jeito aqui amaldiçoado pelo Lick Ele pode meio que atacar a gente também, né? Mas vocês falaram assim Croni, não, não, não Vamos tentar salvar ele primeiro Então é por isso que a gente tá fazendo isso, galera Vocês pediram aí pra gente tentar salvar ele desse negócio que fizeram com ele E a gente vai tentar nesse episódio aqui, então Vamos lá Agora tem que encher de água desse lado Do outro lado aqui também vamos encher E tem que fazer mais um buraco Pra ficar a cruz do Lick certinha, né, gente? Olha só É assim a cruz do Lick, ó E tá lotada de água Tá certinho, então, o que a gente tá fazendo Bom, agora Vocês, na verdade, no site Tavam falando que a gente precisava pegar ouro É, ouro E aí tem que assar o ouro e tudo mais E jogar ele assim, ó Puf! Jogar ele aqui dentro, sabe? E depois empurrar o golem Então, galera Vamos fazer o seguinte Vamos procurar ouro agora Porque a gente tem que jogar esse ouro Pra poder testar, né? E eu não sei onde tem uma caverna mais próxima aqui Caramba, gente Já fica de olho aí Qualquer coisinha de estreia que vocês virem pelo mundo Já deixa nos comentários aqui também do vídeo, hein? E lembrando, galera Que também a gente tá jogando ao vivo aqui a série Alguns dias da semana Então, fiquem ligados aqui no canal Se inscreve aí se você ainda não é inscrito Que aí você vai receber as notificações, né? Seu celular vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal Beleza? Então, ok Vamos pegar aqui, ó Já tem até ferro também Vou aproveitar, vou pegar ferro Deixa eu ver Eu não tenho tocha, né, mano? Ih, galera Aqui provavelmente vai estar muito escuro Será que a gente vai achar carvão aqui? Ah, já sei, velho Vamos ter que procurar carvão primeiro Aqui não tem comigo? Lá na nossa forneira tem carvão Né, porque, galera Vocês não vão enxergar nada dentro da caverna E nem eu Se a gente ficar sem tocha aqui, né? E vamos ver Às vezes tem carvão aqui também do lado Ah, aqui tem carvão Boa A gente não vai precisar nem ir lá na casa buscar Peraí Bonitinho aqui Vamos fazer uma ponte pra gente não cair, né, pessoal? Aí, beleza Agora vamos pegar aqui alguns carvõezinhos Eu acho que uns cinco já tá bom E agora vamos fazer as tochas Ai, galera Será que a gente vai achar esse ouro por aqui, mano? Tem que ter pelo menos um ourinho Pra gente poder fazer esse teste de hoje Pra tentar salvar a vida do senhor ferro, né? Senhor ferro que a gente pegou ele, galera Pra proteger a nossa casa Ele é um golem de ferro, né? Que ele é muito forte E tudo mais Onde que eu entrei aqui? Foi por aqui, né? Isso Agora vamos descer nessa caverna aqui Super estranha e escura Tá, vamos ver A gente tem que procurar agora ouro Ouro, 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 ouro Ih, eu tô achando que desse lado aqui Não tem ouro, galera Será que do outro lado vai ter? Aí vai, cruza os dedos aí, gente Pra gente conseguir achar ouro Aqui nessa caverna, mano Aqui nada Aqui ainda nada também Ainda bem que não tá aparecendo zumbi, né, mano? Porque Antes tava aparecendo zumbi toda hora Eita, aqui também não tem nada Aqui também Achamos! Uh, achamos ouro Ótimo Boa, galera Beleza Já conseguimos dois Minérios de ouro aqui Então agora Vamos voltar lá pra casa Que a gente vai colocar isso tudo na fornalha E vamos jogar na cruz Ó, tem até ferro aqui que eu não vi Ah, depois eu pego isso daqui Vamos lá então, gente Será que vai funcionar? Deixa nos comentários aqui Se você acha que vai dar certo Esse negócio de fazer a cruz de água E jogar o ouro E eu quero ver aí Quem acha que vai dar certo, velho Eu, sinceramente, galera Eu acho que não vai dar muito certo, não Porque, sei lá, mano As coisas daqui são todas estranhas Mas não tem como a gente descobrir Se vai dar certo Se a gente não tentar, não é mesmo? Então vamos lá pra casa Olha só, já tô ficando até com fome E, mano, tem uma coisa muito estranha acontecendo Que não tem quase nenhum monstro aqui Já era pra estar cheio de creeper Já era pra estar cheio de, sei lá, mano De pelo menos um monte de ovelha Que também ia ter Mas, enfim, né Vamos colocar o ouro aqui, então E aí depois a gente joga ali na cruz Ó, o senhor ferro já tá ali parado Vai ser, a gente vai ter que empurrar ele Pra cruz, gente Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos esperar o ouro ficar pronto E aí a gente faz isso Ok? Prontinho O ouro já tá aqui na minha mão Chegou a hora da verdade, galera Vamos lá, então Senhor ferro Tomara que você perca esse olho branco seu Desse seu... Desse feitiço que fizeram com você, mano Vamos empurrar ele um pouquinho pra cá Vai, senhor ferro Isso Fica aqui pertinho Aí, beleza Agora, galera Volta pra cá Você tem que ficar perto Aí, não, não, não Peraí, peraí Ainda não Ainda não Nossa, ele tá quase caindo Não, não, não Ai, meu Deus Ele não caiu, tudo bem Vamos jogar o ouro, galera Um, dois, três E joguei o ouro Ah lá, tem o ouro lá dentro Agora a gente tem que empurrar ele Será que ele cai aqui? Vai, 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 vai Ó, galera Ele não tá caindo na água É, eu acho que ele só tem que ficar em cima Ih, galera Ele não tá caindo Que coisa estranha, mano Olha lá O olho dele continua branco Ai, galera Caramba Será que a gente tem que esperar um pouco? Já sei, já sei Vamos lá pra casa É, eu vou guardar esse tanto de coisa aqui Olha o tanto de balde que tem comigo Vamos esperar um tempo, então, né Era pra ele ter caído na água, né Porque Quando as pessoas fizeram com o cachorrinho O cachorrinho conseguiu cair na água Mas como o golem é muito grande Ele não cai na água, entendeu, gente Então Vamos esperar um tempo aqui Ó, a gente coloca os baldes aqui dentro E vamos torcer então, galera Porque, velho Eu não sei mais o que fazer Eu já tentei de tudo aqui nessa série Pra tentar salvar os bichinhos Mas Tá, vamos esperar aqui um tempinho Vai, vamos contar até cinco Um Dois Três Quatro Cinco Tá, chegou a hora, velho Já esperamos um tempo Vamos ver se ele caiu Ó, ele tá lá na frente Eu não sei se ele conseguiu cair na água Eu não sei o que aconteceu, gente Ó, vamos ver também como é que tá a cruz aqui Ó, continua do mesmo jeito O ferro, o ouro tá ali Deixa eu ver Vamos ver o olho dele Caramba, deu certo, galera Olha aqui Voltou ao normal, mano Se não me engano, é desse jeito aqui mesmo O olho do golem de ferro no Minecraft Eu não acredito, velho Conseguimos, mano Caraca, galera Eu vou até tampar Aliás, vamos deixar isso daqui aqui quietinho Se a gente mexer, vai que ele volta Ao seu jeito esquisito dele O jeito amaldiçoado Caramba, velho Deu certo, galera Mano, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz, galera Bora todo mundo deixar o joinha aqui no vídeo Porque a gente conseguiu salvar a vida do Senhor Ferro E galera Depois disso aqui, mano É, a gente vai encerrar o vídeo Bastante feliz aqui, mano Esse vídeo deu tudo certo, galera Agora o nosso golem tá totalmente normal E ele vai poder proteger a gente Nos próximos episódios aqui da série, né E galera, então é isso Eu quero agradecer a vocês que assistiram Muito obrigado mesmo por tudo E aí agora a gente viu Como é que a gente vai atacar o Lick Porque ele não pode ficar Fazendo isso com os nossos bichos, né, velho Então é isso, galera Continuem acompanhando a série Que no próximo episódio a gente continua E valeu, falou e fui! E aí E aí Obrigado.